Sr. Presidente, ao longo desses quase seis anos que eu estou aqui na casa, uma das questões que eu mais decentei foi a paciência. A paciência e o respeito ao público auditório. No começo do meu mandato passado, a conversa era um pouco mais exclusivo, isso não era bom, nem para mim, nem para a minha relação com os colegas. Então, baseado nessa paciência, é que eu estou tendo a tranquilidade necessária para escutar algumas bobagens que estão sendo dicas aqui. Em primeiro lugar, se tem alguém constrangendo do deputado Tadeu Bené, é o PT. É a PT Sindicato, que está indo nas escolas. Os diretores que estão constrangendo, eu poderia dizer para o senhor, que são diretores que são contra. Esses estão constrangendo, dando trabalho para o mundo da educação. Que, aliás, já tem cadastrado nove diretores que afrontaram a legislação que estão abordando os pais. Eu vou trazer aqui isso para vocês no âmbito da Comissão de Educação. Vou trazer isso. Agora, sugiro à vossa excelência que o senhor denuncie na comissão que o vossa excelência representa, quais são os diretores que estão fazendo com o vossa excelência. Quais são os casos que estão fora da lei e nós vamos trabalhar juntos. A comissão que a vossa excelência faz, ele trabalha e a comissão que eu trabalho, que é a comissão de educação. Porque nós temos que exelar pela lei. A lei é clara que se está errado, não pode funcionar. Acabei de falar com o secretário, não tem nenhuma escola fora da lei. Nada. Nenhuma escola que está fora do que foi aprovado aqui na Assembleia. Se tiver, vai ficar fora ou administrativamente, se houver algum erro, ou via judicial. Até porque nós estamos falando de uma lei aprovada na Assembleia. Agora, o que é que precisa ficar claro? Nós estamos vendo caminhões de som nas ruas e algumas pessoas dizem que são financiados pela Prefeitura de Cabo. Eu não tenho essa confirmação. Eu vou buscar essa informação. Estão sendo financiados. Em alguns momentos, eu tenho gravação aqui. Estão constrangendo os pais, concitando os pais a não irem votar. Agora, vejam vocês. Nós estamos aqui subjugando a inteligência do pai que vai votar. Ao dizer que ele está sendo contaminado por A, por B, por C. Não, gente. É um processo democrático. Escolheu. Mas, ah, deu, deu, não deu, não deu. É isso. Os pais não são inteligentes. Os professores não são inteligentes. Ou eles não têm preparo para enfrentar qualquer coisa que tem pelo caminho. Claro que tem sim. Tanto aqueles que estão enfrentando diretores que são ligados mais à esquerda, quanto aqueles que vão enfrentar diretores que, ideologicamente, em tese, estão mais alinhados com o governo. Poxa, gente. Nós não podemos subjugar a inteligência de professor, de funcionário, de colégio, de pai. Não podemos. Deixa o processo correr. Vamos ver o resultado. Aquilo que foi definido democraticamente tem que ser respeitado. Algum abuso? Se tiver, lei, justiça, fiquem tranquilos. E, administrativamente, estou aqui à disposição, na Comissão de Educação, deputado Benéria, o senhor que tem o mesmo respeito para recolher, para trazer à tona os possíveis abusos que possam ter ocorrido. Eu estou à sua disposição. E, para legalizar, pessoal, eu quero dizer que nós estaremos hoje iniciando um projeto importante que prevê a extinção do Departamento de Imprensa Oficial do Estado. O deputado é para cada civil. Nós estamos vivendo uma nova era digital, né? E o Estado vai, com a alienação do parque gráfico, possivelmente arrecadar quase 5 milhões de reais, sem contar a manutenção desses equipamentos. Por isso, faz necessária a revogação de umas normas. É evidente que nós vamos tocar também em cargos. Servidores de investidos serão transferidos para outras secretarias. E nove cargos de comissão e função de gestão pública serão transferidos para outros órgãos. Prevê também a transformação de dois cargos, DAS e um DAS-3, em três cargos de movimento. Portanto, não tem criação de cargos nenhum. Apenas a transferência de cargos. Mas, no fato concreto, a importância para o Estado do Paraná, e nós, dentro da política de enxugamento da máquina, essa é uma outra etapa menor, mas nós estamos prevendo aqui a extinção. Por isso, eu peço apoio de todos os deputados. Muito obrigado. Obrigado.